e começaremos a nova lei de abuso de autoridade lei 13 869 de 2019 vamos começar aqui no item 1 e tem um aspectos aspectos gerais e tem um aspectos gerais passe um azulzinho aí para ficar bem organizado o primeiro 1.1 introdução introdução Olha só o que que nós vamos ter aqui nessa introdução da nossa lei eu vou te dar um contexto ali aonde a lei foi publicada a tramitação da lei e depois a gente vai para algumas características importantes também nesse assunto preliminar veja só a nossa lei 13 869 de 2019 nova lei de abuso de autoridade foi publicado em setembro de 2019 só que no seu artigo 45 ela prevê um vacácio lége de 120 dias ela entrou em vigor dia 3 de janeiro e parte dela entrará em vigor no dia 25 de janeiro notadamente a parte aí que foi vetada e o veto foi mantido a gente já vai falar disso aí beleza além disso que que nós tivemos a nova lei de abuso de autoridade ela revogou totalmente a antiga lei de abuso que era lei 4898 de 1965 hoje se você quiser saber dos crimes de abuso de autoridade lei 13 869 de 2019 a nova lei de abuso além disso alterou algumas legislações penais especiais algumas leis especiais a gente vai ver isso também além de revogar alguns dispositivos lá do Código Penal tudo nós vamos ver daqui a pouco beleza veja é a doutrina comunidade jurídica como um todo já falava da necessidade de uma atualização da antiga lei de abuso de autoridade a antiga lei de abuso 4898 é era de 1965 então era uma lei muito antiga a doutrina em geral é já argumentava que a gente precisava de uma atualização no texto da antiga lei acontece que a nova lei de abuso de abuso de autoridade não foi bem recebida por todos da comunidade jurídica por que não porque a sua tramitação e posterior publicação ocorreu aí basicamente na reta final em meio a escândalos por parte do poder público escândalos de corrupção principalmente aí na operação Lava Jato então veja para alguns da comunidade jurídica na verdade essa nova lei 13 869 de 2019 teve como finalidade de conter a investigação de crimes é relacionados aí a colarinho branco crimes relacionado a poderosos a políticos a empreiteiros do que uma saudável e necessária atualização da lei que estava até então em vigor então parte da comunidade jurídica olha com desconfiança para essa lei fala que na verdade o objetivo é frear as investigações e não uma saudável atualização da antiga lei de abuso de autoridade essa é uma primeira crítica mas nós temos também uma segunda crítica e essa segunda crítica estava na antiga lei de abuso de autoridade já muitos doutrinadores argumentavam que na antiga lei 4898 de 65 quando você lia os tipos penais que estavam lá no artigo 3º e no artigo 4º da lei você percebia que os tipos penais eram muito imprecisos muito indeterminados você lia o crime lá você ficava sem saber qual conduta criminosa era abrangida na sua totalidade portanto alguns doutrinadores argumentavam que a antiga lei de abuso de autoridade feria o princípio da taxatividade um dos desdobramentos princípios do princípio da legalidade porque o princípio da taxatividade exige que o tipo penal tenha conteúdo certo conteúdo determinado e na antiga lei de abuso de autoridade os crimes lá tinham conteúdo totalmente incerto indeterminado ferindo portanto esse princípio essa crítica da antiga lei de abuso de autoridade permanece na visão de alguns doutrinadores e eu sinto aqui Rogério Sanches e Rogério Greco na nova lei de abuso de autoridade em relação a alguns delitos segundo esses doutrinadores alguns tipos penais da nova lei 13869 de 2019 também possuem conteúdo indeterminado impreciso ferindo também alguns deles o princípio da taxatividade essa é uma outra crítica que alguns doutrinadores fazem aí a certos tipos penais da nossa nova lei muito por conta dessas duas críticas que acabei de falar quando o presidente da república recebe o projeto aqui da nova lei de abuso de autoridade para sancionar ou vetar ele veta vários dispositivos da nova lei o congresso nacional manteve alguns vetos só que derrubou outros os vetos então alguns dispositivos ali continuaram vetados né o congresso manteve e outros o congresso derrubou o veto e o dispositivo entrou em vigor na verdade vai entrar no dia 25 de janeiro beleza parte da lei entrou em vigor no dia 3 de janeiro e parte da lei vai entrar em vigor no dia 25 de janeiro mas em janeiro a lei entra totalmente em vigor e a gente vai analisar também algumas situações eu vou apontar os outros dispositivos que foram vetados beleza falei bastante aqui nesse começo mas é importante para te contextualizar beleza é uma nova lei é uma lei inteira que regulou a legislação antiga então é muito importante ter esse contexto agora a gente vai escrever bastante aqui no quadro falando o primeiro a a respeito da finalidade a finalidade da nossa nova lei de abuso de autoridade veja só quando a gente estuda direito administrativo nós aprendemos que o estado e seus agentes eles possuem algumas prerrogativas que não são extensíveis não são ali concedidas aos particulares por exemplo presunção de legitimidade de seus atos quando um agente público pratica um ato administrativo em nome do estado nós presumimos que esse ato administrativo é verdadeiro e ele é praticado de acordo com a lei só que não raro infelizmente nós temos agentes públicos que ou extrapolam os limites da lei ou eles se desviam da finalidade da lei quando praticam os atos caracterizando na verdade verdadeiro abuso de autoridade ou abuso de poder conferido a eles nesse caso o estado quando se vê diante de um ato praticado por agente público eivado de abuso de poder o abuso de autoridade ele tem que reprimir essa conduta além de punir o agente público várias normas do nosso ordenamento jurídico tem esse objetivo objetivo na área administrativa na área criminal por exemplo lei de improbidade administrativa que tem ali é dispositivos que visam coibir atos praticados por agentes públicos que abusem aí do seu poder né se desviem da finalidade da lei ou extrapole os limites legais nós temos também os crimes contra a administração pública lá da parte especial do código penal que pelo menos de forma indireta visam também é coibir atos de abuso de autoridade que configurem crimes contra a administração antigamente nós tínhamos a lei 4898 de 65 antiga lei de abuso de autoridade e como você já sabe foi revogada pela nova lei 13869 de 2019 que nas palavras de Rogério Sanches e Rogério Greco tem como finalidade básica modernizar modernizar a prevenção modernizar a prevenção e repressão e repressão aos os comportamentos e aos comportamentos abusivos e abusivos praticados por agentes públicos vou grifar aqui embaixo para deixar bonitinho comportamentos abusivos praticados por agentes públicos basicamente essa é a finalidade da nova lei de abuso de autoridade como você já sabe tem como objetivo modernizar a antiga lei modernizar a prevenção e a repressão aos comportamentos abusivos praticados por quem por agentes públicos nós vamos ver daqui a pouco que o sujeito ativo aqui na nova lei de abuso de autoridade é agente público só agente público via de regra beleza mas isso a gente vai ver daqui a pouco tranquilo falamos sobre finalidade agora temos que falar a respeito da organização da nossa lei eu sempre gosto de trazer o item organização e aqui no começo das minhas aulas de legislação penal especial e porque para que você tenha uma visão geral da lei a gente tá na introdução aqui ainda vamos escrever muito no quadro hoje então eu gosto de te dar um panorama geral para que você conheça a lei você olha e falar eu tô sabendo do que a lei trata eu tô sabendo quais são os capítulos quais são os temas claro é um pequeno resumo mas eu já te dou uma prévia organização a nova lei de abuso de autoridade possui 8 capítulos possui 8 capítulos se você olhar aí na nova lei 3869 de 2019 possui 8 capítulos mas como que eu gosto de dividir essa lei como que eu acho mais didático para você memorizar de uma maneira mais facilitada eu divido da seguinte forma primeiro a gente começa com aspectos com aspectos gerais aspectos gerais a gente já começou estamos nele aspectos gerais previstos lá dos artigos primeiro a oitavo oitavo mas artigo 39 da lei aspectos gerais depois nós vamos para os crimes crimes em espécie os crimes em espécie previstos aonde dos artigos nono nono a 38 dos artigos nono a 38 e por fim nós temos as disposições as disposições as finais as disposições finais que estão previstas e dos artigos 40 e a 45 40 a 45 essa sua lei de abuso de autoridade beleza e a a gente vai dividir o nosso conteúdo dessa forma primeiro aspectos gerais aqui nos aspectos gerais do artigo primeiro até o artigo oitavo nós vamos estudar temas que vão se aplicar todos os crimes previstos na lei por exemplo sujeito ativo por exemplo elemento subjetivo ação penal dentre outros temas que vão se aplicar a todos os crimes da lei nós temos ainda eu gosto de agrupar aqui nos aspectos dos crimes gerais o artigo 39 o artigo 39 fala sobre o procedimento da lei os crimes da lei de abuso de autoridade serão processados e julgados mediante qual procedimento qual que é a norma nós veremos que na nova lei de abuso de autoridade diferente da antiga não temos procedimento próprio na lei nós veremos isso mais a frente gosto de trazer aqui porque porque diz respeito aos crimes em geral beleza então a gente já estuda de uma só vez aqui nós temos também os crimes em espécie estão lá do artigo 9 até o artigo 38 quantos crimes nós temos na nossa nova lei 24 crimes 24 crimes 24 delitos tipos penais isso sem contar as figuras equiparadas porque que o legislador o legislador faz em vários artigos aqui é por exemplo no artigo 9 ele traz uma conduta no caput uma conduta criminosa e aí no parágrafo único ele traz várias figuras equiparadas que vão se equiparar a conduta criminosa do caput na verdade vão constituir crimes ali outros tipos de crimes que vão receber a mesma sanção penal aqui eu nem estou contando as figuras equiparadas então veja que a gente tem muita coisa para estudar a nova lei de abuso e por fim nós temos as disposições finais que a gente vai estudar daqui a pouco que eu gosto já é de falar sobre ela nos aspectos gerais então veja eu vou te falar qual que vai ser a nossa metodologia aqui letra da lei é isso que vai cair na sua prova nesse início de vigência da nossa nova lei de abuso de autoridade ainda nós não temos nenhuma jurisprudência a lei acabou de entrar em vigor as discussões doutrinárias elas são muito iniciais ainda até escrevendo seu material são muito embrionárias né então nós não temos aí grandes discussões doutrinárias ainda tá tudo muito no começo o que sua prova vai te cobrar a letra da lei então é como essa essa lei nunca caiu em nenhum concurso eu não tenho como te falar qual que é o artigo que mais cai eu tenho que te dar do artigo primeiro até o artigo 45 e é isso que eu vou fazer todos os artigos da lei serão contemplados eu vou esquematizar todos no quadro e eu vou te explicar todos vou falar de doutrina pontual quando for interessante vou citar exemplo também quando o artigo não for muito intuitivo tudo para melhorar a sua assimilação tanto é que o nome da aula eu gosto de dar lei de abuso de autoridade esquematizada que eu vou passar esquema da lei inteira aqui no quadro beleza é dessa forma que a gente vai estudar a nossa nova lei invariavelmente eu vou ter que voltar aqui mais à frente gravar uma outra aula daqui alguns meses por quê porque a gente vai começar a ter decisão jurisprudencial a gente vai começar a ter aí doutrina mais robusta e aí com certeza em vários dispositivos aqui e aí teremos que voltar e trazer essas atualizações mas por hora a letra da lei é o nosso guia beleza olha começando aqui nos artigos portanto falando falando sobre as disposições as disposições as disposições finais disposições finais lá do artigo 40 até o artigo 44 porque o artigo 45 fala sobre o vacácio e lesse professor você vai trazer aqui agora as disposições finais vou porque na verdade são disposições que se aplicam aí a toda a lei diz respeito a lei em geral é melhor a gente trazer aqui para que a gente mate todas as disposições gerais no item 1 e no item 2 a gente só se concentre nos crimes em espécie beleza então vamos lá o que essas disposições finais nos trouxeram nos trouxeram algumas alterações algumas alterações veja quais alterações alterou a lei de prisão temporária lei de prisão temporária alterou também a lei de interceptação telefônica de interceptação a telefônica alterou também o estatuto da criança e do adolescente e alterou também o estatuto da OAB até o estatuto da OAB até o estatuto da OAB até o estatuto da OAB né não contente alterar toda a lei de abuso de autoridade revogar a nova lei ainda alterou um monte de coisa em outras leis para a nossa alegria né mas enfim alterações lei de prisão temporária lei de interceptação telefônica estatuto da criança e do adolescente estatuto da OAB a gente vai tratar dessas alterações aqui não vamos porque quem tem que tratar com você é o professor que for ministrar a respectiva lei não dá para a gente tirar o dispositivo isolado e tratar na aula não tem que ser tratado em conjunto trabalhado em conjunto com outros dispositivos e obviamente a gente não tem tempo de falar sobre a lei de prisão temporária inteira aqui nossa aula de abuso de autoridade eu tô trazendo para você para que você saiba tem que atualizar o seu material em relação a essas leis não houve revogação houve alteração de alguns dispositivos apenas e você vai ter que trabalhar com isso aí na respectiva lei penal especial além de alterações nós tivemos também algumas revogações promovidas pela nova lei de abuso quais foram essas revogações veja primeiro já até te falei revogou a lei 4898 de 1965 a antiga lei de abuso de autoridade foi revogada na íntegra expressa e integralmente não existe mais nós temos também revogações artigo 150 parágrafo segundo do nosso código penal revogado revogado além disso nós temos uma última aqui revogação que é a do artigo 350 do nosso queridíssimo código penal beleza beleza artigo 150 parágrafo segundo aqui foi revogado apenas o parágrafo segundo do artigo 150 o artigo 150 é o crime de violação de domicílio o crime em si não foi revogado o que foi revogado foi apenas o parágrafo segundo que trazia uma causa de aumento de pena no caso ali do sujeito ativo ser no passado né funcionário público é apenas o parágrafo segundo que foi revogado beleza já no artigo 350 do código penal violência arbitrária ou abuso de poder esse delito foi revogado como um todo aí sim o artigo 350 como um todo olha isso aqui é interessante por que que é interessante porque no caso aqui do artigo 150 parágrafo segundo é do código penal na antiga lei de abuso de autoridade 4898 de 65 nós tínhamos a discussão né no passado passado bem recente né porque a lei acabou de ser revogado mas no passado a gente tinha a discussão se a antiga lei de abuso de autoridade tinha revogado essa causa de aumento de pena do artigo 150 nós tínhamos a maioria da doutrina entendia que sim que a antiga lei de abuso de autoridade tinha revogado tacitamente aí o artigo 150 parágrafo segundo do código penal hoje a gente não tem nem mais discussão porque a nova lei foi lá expressamente revogou beleza melhor para o nosso estudo mas veja mais interessante ainda é o artigo 350 do código penal na antiga lei de abuso lei 4898 de 65 também nós tínhamos essa discussão a maioria da doutrina entendia que a antiga lei de abuso tinha revogado o crime do artigo 350 do código penal exercício arbitrário ou abuso de poder só que violência arbitrária ou abuso de poder perdão só que o que que acontece o STF tinha uma decisão onde ele entendia que na verdade a antiga lei de abuso de autoridade não tinha revogado o artigo 350 do código penal então doutrina majoritária ia num sentido e o STF tinha uma decisão em outro sentido isso causava muita dúvida principalmente aí nas provas de concurso isso acabou melhor para nós porque hoje a nova lei de abuso de autoridade expressamente revogou o artigo 350 do código penal por isso que é importante eu trazer as alterações e as revogações às vezes o aluno falou mas tá falando de alteração de outra lei revogação de outro dispositivo pois é mas impacta uma discussão doutrinária que se arrastava durante anos e agora cessou revogado expressamente aqui pela nossa nova lei de abuso de autoridade beleza para a nossa alegria também fechamos aqui esse ponto agora vamos começar o item 1.2 item 1.2 aqui analisaremos os sujeitos sujeitos do crime e e características características gerais características beleza aonde está isso artigo primeiro e artigo segundo da nossa nova lei de abuso de autoridade risca em azulzinho para ficar bonitinho né quando a letra não é muito bonita gente enfeita para ficar mais visual para você veja todos os pontos eu vou trazer o respectivo dispositivo para que você tenha aí a possibilidade de ler o artigo da lei comparar com os temas que eu estou trazendo então sujeitos do crime características gerais são características gerais que serão aplicados a todos os crimes da lei e eu vou pontuar isso também ao longo delas aqui mas vamos começar primeiramente com o sujeito sujeito ativo vou escrever em extenso aqui que é a primeira vez que eu estou falando sujeito sujeito ativo veja qual que é o sujeito ativo ou quem é o sujeito ativo na nova lei de abuso de autoridade ou seja quem pode cometer crime da nova lei de abuso de autoridade será que qualquer pessoa não somente pode cometer crime da lei se for agente público então somente agente público em regra comete crime aqui da nova lei de abuso de autoridade portanto devemos concluir que estamos diante de um crime de um crime próprio que que é um crime próprio crime próprio é aquele onde eu vou exigir uma condição especial do sujeito ativo não é qualquer pessoa que pode praticar crime da lei 13 869 de 2019 não para que pratique crime da lei tem que ser o que agente público beleza então coloque aí tem que ser agente 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 público tranquilo você sabe que tem que ser agente público mas veja o que é agente público para os fins da nova lei de abuso de autoridade essa resposta está contida ali no artigo segundo da nossa nova lei de abuso de autoridade o artigo segundo que nos dá o conceito de agente público para os fins da nova lei de abuso é um conceito bastante amplo se você olhar aí na sua lei no artigo segundo né até peço licença para o legislador aí mas eu acho que tá muito bagunçado eles não prezaram pela didática ao conceituar agente público aí você tem no capto você tem no os incisos de exemplo você tem parágrafo único aqui eu vou esquematizar os conceitos para você e a mesma coisa do que tá no artigo segundo agente público é todo aquele que exerce todo aquele que exerce cargo cargo emprego cargo emprego função função ou mandato função ou mandato então todo aquele que exerce cargo emprego função ou mandato beleza na administração direta ou indireta na administração direta ou indireta se você olhar no artigo segundo tá na administração direta indireta ou fundacional mas a administração fundacional está dentro aqui da indireta administração direta ou indireta de qualquer dos poderes de qualquer dos poderes ou seja pode ser poder poder legislativo pode ser poder executivo pode ser poder judiciário de qualquer dos poderes dos entes federados dos entes federados ou territórios ou territórios o legislador foi bem amplo então dos entes federados um dos entes federados união estados e municípios ou ainda dos territórios que apesar de ser uma autarquia autarquia aqui né não tá na administração direta uma autarquia territorial tá expresso aí na nossa lei a gente coloca aqui também então todo aquele que exerce cargo emprego função ou mandato na administração direta ou indireta e também fundacional de qualquer dos poderes dos entes federados ou territórios veja que é um conceito muito amplo bastante amplo de agente público e ainda o legislador continua ele quer ser bem exaustivo aqui ainda que ainda que aí acrescente ainda que de forma transitória ou seja transitoriamente ou sem sem remuneração ainda que de forma transitória ou sem remuneração né imagine aqui a figura do mesário eleitoral e também do jurado mesário eleitoral e também jurado eles vão exercer o que eles vão exercer função pública só que eles serão permanentes não será de forma transitória né só no dia do júri geralmente um dia mas pode se estender por mais e também no dia da eleição de forma transitória vão receber alguma remuneração não né vão receber um lanchinho ali no final da tarde um almoço mas remuneração não vão receber podem ser considerados enquanto estiverem aí no exercício da função agentes públicos para os fins da nova lei de abuso de autoridade sim pode ser de forma transitória ou sem remuneração também ainda que de forma transitória e aí acrescentória ou sem remuneração e aí acrescente também mais uma disposição do legislador por qualquer e qualquer e qualquer e forma por qualquer forma de investidura investidura ou vínculo por qualquer forma de investidura ou vínculo nomeação contratação designação eleição tanto faz qualquer forma de investidura ou vínculo então perceba que o nosso conceito de agente público para a lei de abuso de autoridade aqui é muito amplo é bem amplo beleza e você tem que saber isso duas observações primeiro quando você olha nos incisos do artigo 2º ali o legislador trouxe exemplos do que seria aí agente público né só que trata-se de um rol exemplificativo na verdade nem precisava conter isso aí basta se encaixar na definição aqui que eu trouxe para vocês que é a do artigo 2º só que de forma mais esquematizada que é considerado agente público mas pecando pelo excesso o legislador trouxe alguns exemplos então os incisos do artigo 2º são exemplos é um rol exemplificativo cabe outras espécies sim várias outras qualquer uma que se encaixar qualquer pessoa que exercer aqui na forma do artigo 2º na forma que eu trouxe para você será considerado agente público e pode ser sujeito ativo aqui da nova lei de abuso de autoridade nos incisos do artigo 2º está lá é membro do poder executivo mesmo do poder legislativo mesmo do poder judiciário militares tem vários ali né cabe em relação àqueles e em relação a vários outros também como eu disse é um rol exemplificativo segundo observação veja isso aqui é muito interessante via de regra qualquer dos crimes da lei do artigo 9 até o artigo 38 onde estão os crimes podem ser cometidos por qualquer agente público aqui na forma do que eu trouxe no quadro é qualquer um que se enquadrar nesses conceitos que eu trouxe aqui só que cuidado alguns tipos penais vão restringir um pouco mais o sujeito ativo não será qualquer agente público que poderá cometê-lo mas sim determinada categoria determinada espécie de agente público por exemplo cito um só só para que a gente possa visualizar é o primeiro crime crime do artigo 9 que a gente vai estudar no crime do artigo 9 o sujeito ativo tem que ser autoridade judiciária juiz desembargador ou ministro então veja é agente público é mas não é qualquer agente público há uma restrição maior do tipo penal alguns tipos penais alguns crimes da lei vamos fazer essa restrição a gente vai ver isso crime a crime a gente vai pontuar certinho para você mas veja é o que importa é você olhar para o tipo penal e analisar olha quem que pode ser sujeito ativo aqui qualquer agente público que tiver a atribuição de praticar a conduta aqui prevista no tipo penal e eu vou falar isso para vocês também ao longo dos crimes beleza tranquilo mas via de regra qualquer agente público pode praticar todos eles são considerados crimes próprios beleza não se esqueça disso fechamos aqui e aí